Para quem é daqueles leitores que não arredam o pé de jeito nenhum dos seus autores queridinhos, lendo apenas e sempre os mesmos gêneros literários, então talvez este vídeo possa servir como um convite para darmos uma voltinha logo ali, longe, distante da nossa zona de conforto. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur, inscrevam-se neste canal se vocês são novos por aqui e gostam desse tipo de conteúdo e aproveitem, por favor, para nos dar aquele joinha, porque isso sempre nos ajuda muito e façam aqui embaixo seus comentários, porque é essa interação que verdadeiramente importa. Peguem agora uma caneta e um caderninho e anotem algumas dicas sobre modos e livros para furarmos a nossa bolha literária. Além disso, ao final, me ajudem a pensar fora da caixa e escolham uma das minhas próximas leituras. Bora lá? Eu confesso a vocês que eu venho tentando diversificar aquilo que eu leio, mas mesmo assim, às vezes eu me pego em certas mesmices que não me deixam estourar a minha bolha literária. Por isso hoje todos os livros que eu mencionarei neste vídeo são de autores dos quais eu nunca li nada. É uma forma um tanto capciosa de me sequestrar desse famigerado lugar comum. Na era da hiperconectividade, visitar cebos, quem sabe nos permita garimpar algumas joias da nossa literatura que nem em sonho estariam na nossa tibiar. Se numa dessas lojinhas, que vendem livros usados, eu encontrasse um exemplar, mesmo que caidinho de hippie de Paulo Coelho. Eu não pensaria duas vezes, ainda mais depois deste vídeo, e compraria na hora. Não é de hoje que eu pretendo retomar um velho hábito que é o de frequentar bibliotecas públicas. Imaginem-se numa dessas, eu localizo uma sessão só de mangás. Pasmem, eu nunca li nenhum mangá na minha vida. E eu não vejo a hora de preencher essa lacuna, lendo Frank Stein e outras histórias de horror do mestre Junji Ito. Eu não sei vocês, mas já faz tempo que eu não vou à livraria física. Nela, dependendo da curadoria do livreiro, é possível que já na vitrine nos deparemos com sucessos tipo A Hipótese do Amor, de Ali Hasselhofer. Essa publicação certamente seria uma excelente pedida pra mim, que não costumo ler livros hypados lá da outra rede, a da dancinha. Às vezes, precisamos, pra furar a nossa bolha, entrar em outras bolhas. Se vocês têm amigos que não se importam de emprestar os seus livros, aproveitem pra dar uma passeadinha fora do seu quadrado e deem uma boa olhada nas suas estantes. Caso alguém aí queira me emprestar, de Haruki Murakami, Abandonar um Gato, ou Os Nove Pentes da África, de Cidinha da Silva, eu prometo que leio tudinho, com muito cuidado, devolvo e ficarei muito agradecido. Outra maneira de descobrirmos leituras mais diversas, pra não ficarmos sempre nas mesmas, é tentar ampliar a nossa audiência aqui no YouTube a novos canais literários. Eu ficaria muito grato a meus colegas booktubers, Se eles me indicassem mais livros com representatividade indígena, como por exemplo, O Caraíba, Uma História do Pré-Brasil, de Daniel Munduruku, vocês também podem pedir sugestões de leitura a seu terapeuta, nutricionista, personal trainer, sei lá, instrutor de yoga ou de autoescola. E se algum deles lhes indicar, um dia ainda vamos rir de tudo isso, de Ruth Manus, se deem essa chance e se aventurem, se divirtam, fora do seu quadrado. Chegou a hora de vocês me ajudarem a escolher uma obra de autor que eu nunca li. Com a sua recomendação, saibam disso, eu devo nem que seja por um tantinho furar a minha bolha literária. Me contem aqui nos comentários qual destas obras, mas seria capaz de me fazer pensar fora da caixa, dançar fora do meu quadrado, furar definitivamente a minha bolha literária. RIP, de Paulo Coelho, Frankenstein e outras histórias de horror de Junji Ito, eu aqui fazendo a minha colinha. A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood, Abandonar um Gato, de Haruki Murakami, Os Nove Pentes da África, de Cidinha da Silva, O Caraíba, Uma História do Pré-Brasil, de Daniel Munduruku. Um dia ainda vamos rir de tudo isso, de Ruth Manus? Eu espero que vocês tenham gostado deste nosso vídeo, com dicas para furarmos as nossas bolhas literárias. E lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon, por meio dos nossos links, que vocês encontram aqui embaixo no box de descrição. Vocês não pagam nada mais por isso, e ajudam-me muito na produção de conteúdo, na resistência deste canal. Um beijo grande, com muitas leituras, e até a próxima. Tchau!